Nós estamos na Avenida Castelo Branco, em Santa Inês, e por aqui está sendo realizado um trabalho para distanciar os retornos que haviam aqui e eram os causadores de acidentes nesse trecho aqui da Avenida Castelo Branco. Ao meu lado está o Jameson Mendes, que é diretor do Departamento de Trânsito aqui do município. Jameson, para evitar acidentes foi necessário fazer esse trabalho aqui que está a todo vapor, né? Isso, a gente vem fazendo algumas alterações, retirando alguns retornos que eram muito perigosos. O exemplo é esse aqui que a gente tem próximo, que é da Cutia Pelada, que já teve inúmeros acidentes. E esses novos retornos a gente está buscando fazer de uma forma que fique fácil para a pessoa executar o retorno com a via de transição, para não ficar na via rápida. E essa via de transição que você fala, ela está sendo implantada em alguns outros retornos, não somente nesse trecho? Isso, vai ser implantado em todos os retornos. A previsão é para a gente dar continuidade nessas obras, fazer mais algumas alterações em outros retornos e todos os novos retornos terão essa via de transição. E em relação a esses sinais de trânsito que foram instalados, também é mais uma medida para evitar esses acidentes? Isso, a gente vem buscando trazer em todos os retornos os sinais e já deixando eles operantes, né? Agora é importante também que os condutores obedeçam a sinalização para que esses acidentes de fato não voltem a acontecer por aqui. Isso, a gente vem pedindo a compreensão da população através de campanhas para que obedeçam a sinalização, porque é importante, né? E uma vida não tem preço. Tem alguma previsão para esse trabalho ser concluída aqui nesse trecho? A gente não tem uma previsão exata, mas a gente vem buscando dar continuidade para poder, ainda nesses quatro meses aí, finalizar toda a Avenida Castelo Branco. Além desse trecho aqui, outros trechos também receberão esse trabalho? Sim, a gente já vem monitorando outros trechos para a gente também fazer esse serviço aqui, inclusive com a inserção também da via rápida, via de transição e também de retornos maiores, né? O departamento de trânsito tem constatado um aumento ou uma diminuição dos acidentes aqui no município de Santa Inês? É, a gente tem uma estatística que já vem buscando e essas alterações que a gente vem fazendo já vem notando já a diferença, né? Com esse trabalho, a expectativa é que esses números reduzem mais ainda? É, a nossa intenção é que diminua o máximo possível, né? Para a gente chegar aí tendendo a zero, né? Que é um pouco difícil, mas a gente vai buscar esse número. Agora precisa a conscientização dos condutores? Isso, a gente pede mais uma vez a compreensão, a educação no trânsito, a gente vem batendo na tecla, né? E com muita luta a gente vai conseguir trazer aí essa conscientização para a população.